Do alto, a imagem da fila gigantesca de caminhões e carretas parados na via principal do Distrito Agroindustrial de Anápolis, o DAIA. Os veículos estão carregados e aguardam na fila para chegar numa indústria processadora de soja instalada no complexo. O caminhão do seu Célio carrega 14 toneladas do grão. Ele saiu de Itaberaí e chegou ao complexo por volta das 7 da noite de quarta-feira. Está correndo risco, né? E aqui não tem conforto, não tem nada aqui. Segurança? Não tem segurança, não tem um banheiro, não tem água, não tem nada. Alguns dias os caminhões já estão estacionados aqui na via principal do DAIA. Essa é uma rodovia estadual, a GO 330. A gente vê aqui que é até complicado a gente dar uma passadinha aqui no meio, porque se torna um pouco perigoso. Está vendo só? A gente atravessa com todo cuidado pedindo autorização dos motoristas. Mas olha só, por causa dessa fila de caminhões, o congestionamento aqui no DAIA aumenta demais e o risco de acidentes é ainda maior. O ano passado teve um acidente com morte e corre o risco até de gerar mais acidentes. A empresa processadora de soja informou que a fila de caminhões carregados aconteceu por conta do período de safra de grãos e que as filas nesse período acontecem devido à alta demanda. Os motoristas reclamam da falta de estrutura e segurança. Não deu água, não deu comida, não procurou saber se a gente estava bem, se a gente não estava, não põe um aqui para sinalizar, não pôs uma sinalização na rodovia. A fila se estende aí mais um quilômetro, um quilômetro e meio para frente.